Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Battlefield 1 no canal Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, cadê a arma que eu tava procurando? Essa, essa daqui cara, só que eu não sei qual é, qual que tem o maior controle Ahn, essa daqui né, é, basicamente a mesma coisa Mas vamos, vamos ver aqui o que que tem, nossa mano, tem um monte, faz muito tempo que eu não jogo essa arma Ó, essa daqui que bacana, não, mas era outra que eu queria, era outra que eu queria mano Essa daqui, isso, essa daí que eu quero mano, é essa daí que nós quer Deixa o like aí, se curtir o vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando, vamos tentar jogar direito aqui Olha quanta gente aqui já do meu lado, pô, eu já nasci ali, eu já nasci ali, não tem, não tem dessa não O bagulho bugado aí, eu nasci num lugar que nem podia nascer, cara Já começa chorando, já começa ferrando tudo, ó, o cara vai chegar aqui, vem cá trouxa Nossa, cara, mas o cara é cego, não é pouco não Faz tempo que eu não jogo essa arminha, mas ela é boa, cara, eu gosto dela Olha o cara aqui, olha o outro cara lá Só matar Toma, deu uma machadada na boca, seu cara Só que não deu pra matar, mas foi bonito, hein Deu pra ver o cara, mano, nossa senhora, o cara colocou a mão no rosto Foi engraçado isso aí Onde é que o cara foi? Ó, ó, ali é só os snipers, eu não vou ficar aqui porque os snipers vão me matar Esse mapa aqui dá pra fazer umas partidas muito legais, cara Um dos mapas mais legais do jogo Nossa, mano, do meu lado ali, nem vi Aê, me ajudou, valeu Tava distante, tava vendo ele vindo Será que vai vir, não vai? Acabou vindo, toma Só vim, só vim Pô, escondeu um grito Ah, caraca Ah, a rama dele também é bem mais rápida que a minha Acabei achando que no pre-fire eu ia matar ele Mas ele tá lá em cima Eu vou sair daqui que estão estourando tudo Mais uma vez eu faço pre-fire que falha Tô falhando muito esses pre-fire aí, hein Vamos nascer aqui, ó Aqui é o segredo Aqui é o segredo pra ir pro sucesso, cara Nossa, mas ali não tem porta Sucesso eu não sei de onde desse jeito Toma Vai vir com essa machadada aí, rapaz Não aqui Não aqui A pior, o cara tava ali fora Eu achei que ia pegar ele Tão destruindo tudo isso daqui Eu vou sair Eu não vou ficar aí igual trouxa pra morrer Toma aí Ó, cilão Vagabundo, né Cadê os coleguinhas do inimigo? Cadê seus coleguinhas, mano? Só vim Aqui é onde eu morro Eu quase morri de novo Quase morri de novo Pô, essa arminha é boa de jogar Fazia tempo que eu não jogava com ela Arminha lá Nas iniciais lá E eu tenho essa camuflagem Bem diferentinha pra ela Vocês escutem umas camuflagens Diferentinha Se é que você me entende Pô, cadê o cara? Escutei tiro por aqui Aqui é onde vem inimigo Eu morro Pelo menos sabendo que vai vir Tá bom Ó os caras lá Nossa, quanta gente Não tem só um não Ixi, o que eu fiz? Eu achei que eu tava com o explosivo E o explosivo seria por outro lado Se eu tivesse Eu sou burro mesmo Tá Desce aqui Desce aqui Tem um cara ali Não é? A gente matou o cara Beleza Então tem colega aqui Dá pra carregar O que você tá fazendo aí, mano? Não tem ninguém aqui Ah, tem sim ali Ó aqui, ó aqui Como não tem Vai, tá cheio de cara aqui Eu falando que não tem Só pra enganar o brother Tem outro chegando aqui, ó Foi lá pelo outro lado Sai rodando Porque eu não vi nada O cara tá chegando aqui O cara tá chegando aqui Cuidado aí, mano Eu vou subir Ixi, eu abri a porta O cara acabou de fechar Ó o cara aqui Toma ali Tem outro aqui Ixi, matei Quase matei o outro ainda Caraca, mano Essa partida tá frenética Tá Vou voltar aqui mesmo Aqui é o lugar Que o bagulho tá doido Matamos mais um Tentar matar com isso aqui Ó O cara aí chegou aqui do lado Mano Aê Tentar matar com isso aqui Toma, trouxa Aparece aí Vacilão Ó o cara subindo lá Matei Caraca, eu não lembro De ter matado alguém Com isso aqui, não Vem, mano Vem, mano Parece aí Ixi, tem um cara Chegando aqui Ixi, tem um cara Chegando aqui, ó Ó o vagabundo aqui Matei um só O coleguinha dele Sobreviveu Pô, mano Nem me deixou Aproveitar ali o O skillzinho ali Com aquela Minha padrão ali Olha que vacilo, mano Vem, desturou Opa Minha casinha Ah, é um cara ali não Ah, beleza Fica aí Campeando aí Que eu vou Que eu Ixi, eu vi um cara Vem cá, mano Vem cá Trouxa Trouxa Ixi, o colega morreu aqui Peguei Nossa, mano Nossa Que isso daí foi perto De morrer E esse aqui Esse aqui não foi perto De morrer Porque o cara nem viu De onde veio Esse daqui Eu acabei morrendo Errei o Prefire Aí, errei Eu Tava aí Não vou Vou, não vou Acabou vindo Acho que foi o outro Ainda que veio Mas tá lá Tá lá Isso Pula aí Ah, pô Acaba a minha bala Assim Na hora mais importante Ah Se pode aí Trouxa Se pode Tu também Ah, vacilão Ia me matar Na 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 No bagulho Aqui Sei lá O que Que ele ia me matar Agora eu gastei Minha 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 Estamina Agora Tem que esperar Caramba O cara é burro Mesmo Agora eu vou ficar Mais ligeiro É, tá Precisando o que Ah, então Então você vai Chegar aqui Toma aí Tem coleguinha Aqui Tem não Os coleguinha Não estão aqui Não Então estão Vindo aqui Então, olha lá Vindo aqui Esses seus coleguinhas Deixa eu pegar o último kill Cadê, cadê Ih, acabou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Aí, joguei direito Hoje, ó 22 Barra 5 Joguei bem Essa arma aqui É uma apelação, né Fazia tempo Quando eu jogava com ela Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até mais Fui Tchau 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 Tchau